Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TV Esportes, você confere. Depois do título de duplas do ATP 250 de Mallorca na Espanha, tenista gaúcho Rafael Matos tem novo desafio na grama. Estreia amanhã em Wimbledon, torneio mais antigo e famoso do mundo. Uma entrevista com o presidente da Federação Gaúcha, direto de Venâncio Aires, palco do Campeonato Estadual de Patinação que começa amanhã. Tem ainda os gaúchos na Liga Nacional do Futsal e o Rally, o Estadual de Rally, né? TV Esportes está no ar. Muito bem! Bom, no tênis, mais um título aí para o gaúcho Rafael Matos, agora no ATP 250 de Mallorca, a prova em piso de grama disputada na Espanha. Na final, atuando ao lado do espanhol Davi Vega Hernández, triunfo sobre a dupla formada pelo uruguaio Daniel Berrar e pelo equatoriano Gonçalo Escobar, por 2x1, parciais de 7x6, 6x7 e 10x1. Ao final, é de 2 horas e 21 minutos do jogo. E a terceira conquista do ano foi comemorada pelo Porto Alegrense de 26 anos, que também projetou a participação no importante torneio de Wimbledon na Inglaterra. A estreia é já amanhã e contra os britânicos Jay Clark e Liam Brody. Confira aí. Estou bastante feliz com esse título aqui no ATP 250 em Mallorca. Na verdade, eu não estava esperando muito por esse resultado. Esse é o meu segundo torneio na grama. Primeiro este ano, primeiro com o Davi. E digamos que não é o meu piso favorito, mas bem feliz, principalmente pelo trabalho e adaptação que eu e o Franco fizemos nessas últimas duas semanas de vir para cá, treinando lá em Itajaí. Eu sou um cara que joga mais de fundo e resolveu treinar bastante saque e vôlei nessas duas semanas. E no torneio aqui acabei fazendo praticamente em todos os pontos, primeiro, segundo saque, sacando e subindo. Então foi um desafio extra e acabou dando certo. Agora, seguir com essa energia que está muito boa, amigo e Davi, dentro e fora da quadra, essa conexão que a gente tem, que a gente sempre disse que é o ponto-chave da nossa dupla, que faz bastante diferença, principalmente nas duplas mesmo, essa boa parceria que se tem dentro e fora da quadra. Agora, descansar e ir para Londres e preparar com tudo para o Wimbledon fazer o melhor possível lá. Muito boa sorte aí para o Rafael Matos. Bom, começa amanhã em Venâncio Aires o Campeonato Gaúcho de Patinação. E para falar sobre esse evento, a gente vai conversar aqui no TVA Esportes com o presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, o José Luiz Lazzaroni. Bom dia, José Luiz Lazzaroni. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Seja bem-vindo. E já está aí no palco, já está em Venâncio Aires. E queria que tu falasse um pouquinho justamente, expectativas, preparativos aí para esse campeonato, inicialmente. Pois não, Marcelo, bom dia. Bom dia a você, aos ouvintes. Pois a expectativa é muito grande, né? Vamos ter um primeiro campeonato gaúcho com público, a partir do ano de 2021 apenas. Hoje, 2020 ainda aconteceu antes do início da pandemia. Então, o ano passado, neste mesmo local, nós tivemos um campeonato com muitos cuidados sanitários e sem a presença de público, entrando apenas um ou dois representantes de atletas que estavam na prova e fazendo um rodízio. Este ano, a expectativa é de que nós tenhamos cerca de 800 pessoas passando aqui em torno dos dias em que estaremos presentes no campeonato. São cinco dias, o campeonato é dividido em categorias e níveis, né? São quase 300 atletas, são 600 entradas de pista, divididas em 100 provas, né? Entradas de pistas, a gente vai considerando as entradas individuais. Divididas em 100 provas, 99 para ser mais preciso. Muito bem, maravilha. Como tu disseste, né? São 300 atletas, mais de 300 atletas, quase 100 provas. São bons números, né? Justamente para a patinação do Rio Grande do Sul também. A expectativa é grande, justamente, né? Sobre essa modalidade, presidente, como é que tem percebido justamente o público abraça os patins, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul? É quando a gente faz esses trabalhos nessas cidades, assim, longe da capital, realmente tem uma atração de público, principalmente no final de semana, né? Na capital, ela sempre fica mais restrita aos pais, parentes, amigos, familiares dos atletas, mas que vem em grande número também. Imagina que se cada atleta traz aí quatro familiares, nós estamos falando de 300 atletas diferentes, já dá para ter uma ideia do público presente, né? Então, ainda tem o público aqui de Venancio Aires, que com certeza está muito divulgado na cidade, desde o mês de março, quando nós fechamos essa nova parceria com o município. Então, no final de semana, principalmente, vai ter uma afluência de público bem interessante aqui na cidade. E como tu fala em números e o tamanho, né? O evento começa normalmente às oito da manhã, tem dias que começa às sete, e se estende até às nove da noite. Então, é direto, assim, são mais de dez horas, doze horas de patinação todos os dias. Muito bem. Bom, tu falaste de Venancio Aires, né? Que é a sede do evento, segundo ano consecutivo, depois de Porto Alegre, né? Depois de grande Porto Alegre, aí, o maior número de filiados está concentrado nessa região, o número de filiados na federação, né? Hoje que a federação conta aí com 34 clubes filiados, 28 estarão aí nesse campeonato. Como é que está estruturada hoje a modalidade? Como é que tu avalias a modalidade do patins atualmente aí no Rio Grande do Sul, presidente? Bom, assim, depois desse ano de 2021, onde a gente teve restritos eventos, né? Poucos eventos, e todos eles com muito cuidado, está tendo uma retomada, tanto pelos clubes, né? O esporte amador como um todo, mas a patinação não é diferente, mas estamos num crescendo muito interessante. Este ano já tivemos torneios internacionais, já tivemos o campeonato brasileiro, estamos agora com o campeonato gaúcho, depois temos uma outra etapa do campeonato brasileiro, uma outra etapa do torneio gaúcho de patinação, e ainda completando com eventos internacionais, como as semifinais da Copa do Mundo e o campeonato mundial de patinação. Muito bem, são alguns eventos que vão estar ocorrendo. Bom, e em relação à questão de atletas também, presidente, como é que está essa relação justamente da federação? O que dá para destacar também de atletas que estarão presentes tanto nesse evento e de atletas que estão se destacando no âmbito brasileiro, no âmbito internacional da patinação, presidente? O que a gente pode falar nesse sentido? Perfeito. Quando a gente fala que nós estamos num campeonato oficial, é porque este campeonato, a inscrição neste campeonato, possibilita participar do certame nacional. E a inscrição e classificação no certame nacional possibilita galgar vagas tanto para as competições sul-americanas e estas para as competições mundiais, o que está acontecendo agora. Por exemplo, no Paraguai teve uma semifinal e nós temos já alguns atletas classificados para o mundial individual que vai acontecer agora no último trimestre do ano. Temos também grupos de shows já classificados para o mundial que também vai acontecer nesse período. Muito bem. Então, é bom falar justamente dessa perspectiva. Como é que tem percebido, presidente, até mesmo a estrutura, em relação ao interior do Estado, a grande Porto Alegre, como é que está a questão de estrutura mesmo, até mesmo a prática do patins, presidente? Como é que você tem percebido, como é que tem avaliado nesse sentido? É uma boa pergunta. A patinação depende exclusivamente de ginásios esportivos. Só para você ter uma ideia, uma quadra de futsal é menor, a quadra falando das linhas. Depende de cada equipamento que tem ginásios que tem um recuo maior. Mas as linhas de uma quadra de futsal são menores do que uma quadra oficial de patinação dos eventos internacionais. Muitos de nossos atletas, inclusive com nível internacional, têm que buscar espaços maiores para poder desenvolver a coreografia, porque nos campeonatos mundiais a ocupação da pista tem que ser completa. Então, para o desenvolvimento da patinação serve o ginásio. Na medida que vai crescendo, que vai chegando perto de níveis internacionais, nós vamos ficando um pouco mais restritos de equipamentos de ginásios, cuja dimensão tem que ser em torno de 25 por 50, 25 metros por 50. Então, uma quadra de futsal, normalmente, se não me falo a memória, tem 28 por 16, uma coisa assim, algo desse tamanho. Então, só para ter uma noção do que é, qual a necessidade que a gente tem. Então, isto é um dificultador. E com muita criatividade e também com a iniciativa de alguns clubes que estão investindo em espaços maiores, a gente vai conseguindo manter em alto nível a patinação no Rio Grande do Sul. E mesmo diante dessas dificuldades, tem obtido bons resultados, resultados gratificantes. Bom, para encerrar, presidente, sobre o campeonato, só para relembrar a questão do serviço, em venençoares, os horários, é possível acompanhar pela internet também, presidente, para a gente dar uma finalizada aqui na nossa conversa? Perfeito, sim. Tem um link da internet, foi encaminhado para a produção, mas está na tela, que bom, estou com o retorno. Tem um link da internet. Normalmente, as provas começam às oito, algumas começarão às sete, vão até nove, dez horas da noite. É o ginásio polo esportivo do Parque do Chimarrão, em Venencio Aires. Quem não está em Venencio Aires, vindo na RS 287, em direção a Santa Cruz, assim que entra na entrada principal de Venencio Aires, é cerca de um quilômetro, já chega no ginásio. A entrada é gratuita, a gente está pedindo a colaboração de um quilo de alimento não perecível para as campanhas sociais da primeira-dama do município, que sempre nos acolhe com muito carinho aqui em Venencio Aires. Muito bem. E acho que esse serviço fica completo para você. Maravilha. José Luiz Lazzaroni, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, muito obrigado, sucesso e um bom evento. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço, um bom dia a todos. Bom dia. Bom, e a ACBF quebra a invisibilidade do Pato e mantém a vice-liderança na Liga Nacional de Futsal. Jogando em casa, o time de Carlos Barbosa bateu os paranaenses por 3 a 2. No primeiro tempo, o Pato era melhor, mas quem abriu o marcador foi a ACBF. Rony achou o espaço entre o goleiro e a trave para chutar e fazer 1 a 0. Fernando, de tiro livre, ampliou. Rangel descontou para o Pato. Apesar da pressão, Pedro Rei anotou o 3 a 1. Luciano descontou, mas não impediu a derrota dos visitantes. Em Venâncio Aires, o Corinthians passou por cima da Açoeva por 6 a 1 e superou os gaúchos na tabela. Com menos de 20 segundos, Tatinho abriu o placar para os visitantes. Na volta do intervalo, o jogo se definiu em poucos minutos. Levi, Tatinho, Cauê duas vezes e o goleiro Lucas Oliveira marcaram para os paulistas, enquanto Caio Pedro descontou para a Açoeva, que está em sexto no campeonato. O Moarama e Atlântico fizeram um grande enfrentamento na noite de sexta-feira no Paraná. Rick abriu o placar para os visitantes. Caio Jotinha empatou de pênalti, mas Rick marcou de novo. Giovani fez 2 a 2 de falta. Da mesma forma, Mazeto fez o terceiro do galo. Dez segundos depois, Caio Jotinha fez o segundo dele e igualou em 3 a 3. Numa roubada de bola, Guto aproveitou para marcar o quarto gol para o Atlântico e finalmente decretar a vitória. E sapiranguense vence aí a primeira etapa do gauchão de rali regularidade. A Pajero TR4ER, guiada por Bruno Foscarini, chegou em primeiro lugar nas duas corridas que abriram o Campeonato Gaúcho de Rali 4x4, sábado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O piloto de Sapiranga lidera a categoria Graduados, a principal da competição que inclui ainda as categorias Novato e Turismo. A largada na manhã de sábado reuniu 22 carros na pista de 10 quilômetros. O calendário do automobilismo 2022 prevê ainda mais duas provas do gaúcho de rali. A primeira em 20 de agosto, na cidade de Jaquirana, na Serra Gaúcha, e a outra em Taquari, na região central, dia 10 de dezembro, junto à programação do Natal Massoriano. E para entrar em contato com a gente, enviar aí sua sugestão de pauta, é só mandar uma mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. E acompanhe também a programação na página da TVE na internet. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma